Olá, que bom que você chegou até aqui. Espero que você tenha assistido todas as minhas aulas anteriores. Assista na sequência que eu programei para você, porque isso vai ser muito importante, para você entender os processos, como que a sua tiroide adoece, como ela pode ser consertada, como a gente pode equilibrá-lo, não só na tiroide, mas a sua saúde como um todo. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui com você e hoje eu vou falar da parte mais importante de conhecimento que você tem que ter, que é a função do intestino, essa relação com a sua tiroide. É muito importante você entender a relação do intestino, porque é ali que mora o sistema imunológico, como você vai ver agora, que eu vou explicar para você. Então, o seu sistema imunológico mora no intestino, nunca se esqueça disso. 70% desse processo imunológico está lá e é a importância de controlar o intestino, mantê-lo equilibrado, é muito importante. Vamos ver. Por que que a gente, nos últimos 100 anos aí, a gente tem tido tantos problemas com esse controle? Por que mudou o nosso padrão de vida? Nós não temos mais o padrão de vida dos nossos avós, os nossos avós comiam coisas totalmente diferentes do que nós estamos comendo hoje. Nós comemos muito mais coisas processadas, você vai ver, eu vou falar já já, e a gente tem uma mudança no padrão de uma série de elementos. Como, por exemplo, a gente tem a evolução ou involução da medicina. A medicina avança em umas partes e evolui em outras. Como, por exemplo, na parte alimentar, a gente tem pouca informação de massa para as pessoas sobre as atitudes saudáveis. A gente tem muita informação de conduta, de tratamentos, mas a gente não tem informação de base para a saúde. Essa é uma deficiência grande. vida sedentária. Infelizmente, as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias. O estresse está aumentando da vida cotidiana, a vida urbana. A poluição do ar, da água e da terra, com vários elementos. Tenho falado sobre eles e nós vamos falar mais ainda. Consumo de alimentos desvitalizados. A gente não tem mais o poder de nutrição alimentar como era antigamente. Quer ver um exemplo disso? Você pega o solo hoje. Ele é mais rico em potássio, do que em outros elementos. Isso faz com que a planta diminui o seu teor de cálcio. Olha que informação importante. Para ter mais produção, o solo está cheio de potássio e diminui muito o cálcio na planta. Aí tem que haver um equilíbrio. Você tem que colocar, por exemplo, o manganês nesse solo para equilibrar o potássio e acertar o cálcio. Olha, uma informação para você saber. O aumento de consumo energético. Alimentos muito energéticos, muito calóricos. Desnutrição de micronutrientes e fitoquímicos. Isso acontece. Por quê? Você acaba ingerindo alimento pensando que está cheio de um determinado elemento, sei lá, selênio, zinco, vitaminas. E na verdade não está. Ele está desvitalizado. Desnutrição é importante porque você estar acima do peso não quer dizer que você está bem nutrido. Você pode até estar desnutrido. Desfagmentação familiar e isolamento social. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que não comem com a família, não têm prazer mais em comer, não gostam de estar escolhendo o seu alimento, preferem ir lá naqueles aplicativos de celular, preferem comprar uma coisa que já está congelada, processada. É um problema da vida moderna. Aumento da expectativa de vida. Nós vamos viver mais. Mas com que qualidade nós vamos viver mais? Então, o aceleramento das doenças crônicas, e a tiroide está incluída nelas, está nesse processo que eu acabei de falar. Olha aqui, ó. As principais problemas na área urbana. Você tem as refeições prontas, os condimentos industrializados, os alimentos processados, bebidas, pães, biscoitos, congelados. E nos últimos 30 anos, olha só o aumento de alimentos processados, 317%. Refrigerante só do item guaraná, 584%. Iogurte, 966%. Gente, é um absurdo isso. O consumo humano dessas substâncias, desses alimentos, que eu não posso nem chamar de alimentos, eles são absurdamente altos. Então, é óbvio, existe uma relação direta com o adoecimento. Adolescentes, por exemplo, foram medidos, e o consumo dessas substâncias, altamente positivos na dieta. Então, vejam, como é que você quer ter saúde? Como é que você não quer ter uma reação autoimune? Vai ter mesmo, né? O microbioma humano, o que você precisa entender? O que é microbioma humano? É a posição corporal, ó, o nosso corpo aqui, com as bactérias, os vírus, todas as processos que deveriam estar em equilíbrio. Então, veja que imagem bonita é essa. É o homem em equilíbrio, com as suas bactérias, seus vírus, todos os elementos que compõem, desde a cabeça até os pés, de maneira harmônica e equilibrada. Porque nós temos muitas espécies, olha a porcentagem, né? 10 elevado a 11, 10 elevado a 12, células por ml do nosso cólon, que é a parte do intestino grosso. Então, veja que não é brincadeira, né? Nós temos muitas coisas aí. E o nosso intestino, que é o grande, a estrela de hoje, o que acontece com ele? Nós temos quatro barreiras de defesa no intestino. Estou mostrando um gráfico aqui, até um pouco técnico, mas é importante você entender que para as coisas chegarem no intestino, o nosso corpo tem várias barreiras protetivas. E elas vão, infelizmente, se quebrando, 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 para o nosso tipo de vida, para o que a gente come, as coisas que a gente faz, elas vão se quebrando e acabam não funcionando mais. Então, vamos lá. A gente tem a primeira barreira, que se chama lúmen no intestino. Depois você vai ter o muco, depois você vai ter a outra barreira, que está acima das celulinhas lá. Essas celulinhas aqui, são as celulinhas que compõem o nosso intestino e não deixam permear coisas para ativar o nosso sistema imunológico. É um gráfico somente ilustrativo para você. Depois eu vou deixar o material com mais detalhes para você estar vendo, se você quer se aprofundar nisso. Mas aqui, eu estou frisando para você que não é fácil lesar o intestino. A gente tem que fazer uma baita de uma força para estragar o intestino. Então, veja, o nosso corpo tenta, tenta, tenta se proteger. Só que uma hora ele chega para você e fala, deu, né? Acabou. Eu não consigo mais equilibrar e ele acaba tendo uma lesão que nós chamamos de disbiose intestinal, que você já vai ver já. Em inglês, o nome é Leaky Gut Syndrome. Está associado muita doença imunológica, doença altimune. Não se esqueça que parte das doenças da tiroides são altimunes. E é um aumento dessa permeabilidade do intestino, né? Das junções das células, elas ficam com defeitos. E aí, começa a passar umas partículas e tomar a corrente sanguínea. E aí, o nosso corpo entende como inimigo e ativa o sistema imunológico. As causas desse aumento dessa permeabilidade, dessa entrada de substâncias ruins no intestino, ela ocorre pelo excesso da secreção de uma substância que chama zonulina. Só para você ter informação, tá? Não precisa guardar isso, não precisa ficar preocupado com isso, mas é importante você saber alguns nomes, né? Então, está ligado às doenças imunológicas, está ligado aos elementos que estragam isso. Então, veja, a gliadina, que está ligada ao glúteo, as intolerâncias alimentares. Você come alimentos que você não sabe que te dá intolerância. Eu falei na aula de exames, você vai assistir a aula de exames, você vai ver que um dos exames que eu peço para você fazer é um teste de intolerância alimentar para saber exatamente qual alimento te faz mal. O estresse psicológico, as gorduras insaturadas, os anti-inflamatórios não hormonais, aí você acaba tomando uma animesulida, um diclofenaco, isso afeta o seu corpo, afeta o seu intestino. Ibuprofeno, o álcool, as bactérias, os parasitas, as verminoses. Hoje ninguém trata mais verminose de adulto, né? É um absurdo. A gente, às vezes, come fora de casa, come em lugares suspeitos e a gente não toma o vermífugo, né? É importante você pensar no vermífugo também. Comidas feitas em alta temperatura, muitas frituras, muitas coisas em temperaturas extremas. Isso atrapalha a função intestinal. A L-alanina, em altas doses, né? De triptofano, exercício extremo, ácido linoleico. Então, olha só, gente, parece meio complicado o que eu estou passando, mas é informação para você entender que tem vários itens aí que vão alterar essa função intestinal. Por isso que eu falei, não é fácil lesar o intestino. A gente tem que fazer muita força para ele ser lesado. Então, olha lá o que acontece, ó. Aquela celulinha bonitinha que eu mostrei para você ali anteriormente, ela abre, ela perde essa colinha que tem aqui nela e ela abre uma entrada para partículas que eu não quero. Então, olha só, essas partículas que estariam retidas ali, estariam passando, elas acabam entrando, porque essa celulinha abriu uma porta aqui e isso daqui causa a reação autoimune, a reação inflamatória, que muitas vezes é a causa inicial do seu problema da tireoide. Então, os pilares da função intestinal ideal é você ter uma excelente digestão, uma excelente eliminação, a integridade desse intestino e a microflora, que são aquelas pequenas bactérias, aqueles pequenos bacilos, aqueles pequenos lactobacilos que vivem ali no seu intestino, que devem viver ali para você ter uma função legal desse intestino, né? Bactérias intestinais, olha só, gente, trilhões de bactérias vivem no intestino. 30%, 40% são espécies predominantes no total da população de bactérias. Então, é muita coisa. As bactérias boas atacam o tecido intestinal e o colonizam. Ou seja, essas bactérias boas, os chamados lactobacilos e bifidobactérias, né? Aquela que você compra, que tem alguns produtos aí que eu já vou falar, elas vão ali e vão recolonizar. Então, é como se você entrasse ali num terreno novo e começasse a plantar novo, começasse a fazer todo um processo de revitalização. É você pegar aquele jardim seu que está cheio de mato e colocar uma grama, colocar umas plantas, começar a plantar flores. É isso que acontece no seu intestino. O mesmo mecanismo. Então, eu vou fazer uma recolonização e um fortalecimento das suas defesas. Então, essa ecologia do intestino, o intestino é uma grande Amazônia. Ou seja, ele está em perfeito equilíbrio. Animais, plantas, todo aquele ecossistema está aí controlado. O seu intestino também é assim. Então, nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células do corpo. Olha quem falou isso, o Jeffrey Bland. Então, é importantíssima a função intestinal para você. Então, é muito importante ter esse sistema equilibrado. Então, vamos seguindo aí. Vamos lá que você já vai entender mais. E esse termo desbiose, não sei se você já ouviu falar, é um termo muito frequente, é um termo usado muito... Você vai ver nas minhas publicações, você vai ouvir nos meus vídeos, nas likes que eu faço, alguns amigos meus falando aí na internet, muito falando sobre desbiose. O que é desbiose? É o processo de desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias patológicas, ou seja, as ruins, lá na sua flora intestinal. Flora intestinal é aquele ambiente do seu intestino, gerando inflamação e reações imunológicas chamadas de desbiose intestinal. Muito importante esse conceito. Frise bem, coloque muito bem isso na sua cabeça. Vamos lá. A desbiose, o que que é? Eu tenho as bactérias, os prebióticos, os probióticos, os simbióticos, que deveriam estar em equilíbrio com os fatores de exposição de risco. Ou seja, aqui está o lixo, que são as bactérias ruins, e aqui estão as bactérias boas. Então, eu deveria ter um equilíbrio nesse sistema. Você vê que aqui, na desbiose, o lixo está pesando mais do que as coisas boas. Não pode ser assim. Você tem que tomar uma atitude para resolver isso. É a primeira linha de tratamento que você tem que pensar em equilibrar esse sistema. E eu vou falar isso para você, como você faz, quais as ações que você pode tomar. Fique aqui comigo, não acelere o vídeo, você vai entender melhor. Então, os maiores causadores da permeabilidade intestinal alterada. O que que é essa permeabilidade intestinal alterada? A disbiose. Então, bactérias, parasitas, fungos e toxinas. A ingestão de álcool e cafeína. Eu publiquei uma like sobre a cafeína, sobre os males do café ligados à sua tiroide. Muita gente ficou enlouquecida. Falou, nossa, doutor Eudes, o que que é isso? Eu não posso mais tomar café? O que que acontece? O café, ele está ligado a essa alteração da mucosa intestinal, atrapalhando o seu sistema imunológico. As deficiências nutricionais, então, como eu falei, a gente não está comendo mais o mesmo alimento, ele não tem mais a riqueza que tinha. Agentes químicos nos alimentos processados. Pega um rótulo de alimento e olha a quantidade de coisas que tem ali. Conservantes, corantes, acidulantes, tem um monte de coisa. Você acha que isso é normal? Não. Isso é feito para preservar o alimento ou a indústria não deixar ele estragar lá na prateleira do supermercado. Então, é um problema para a tua saúde. Ou você acha que isso é legal? Lógico que não. Então, as alergias alimentares. Então, veja, quando você não sabe que tem uma alergia a um determinado alimento, o nome que nós damos é intolerância e não alergia. Alergia, quando você come, por exemplo, um camarãozinho, você vai parar no hospital com a garganta fechada. Isso é alergia. Quando você tem, você come ali, sei lá, um leite, come um alimento que tem glúten, você acaba não sentindo nada naquele momento. Mas ele dá uma lesão crônica ali no seu intestino e pode te causar lesão para sempre no sistema imunológico. Jejum. Cuidado com as dietas que te recomendam o jejum. Às vezes, ela não é tão legal para o seu sistema imunológico, ainda mais se você exagerar. Deficiência de enzimas. A gente hoje come alimentos e a gente toma coisas que não tem enzima nenhuma. Quando você toma, por exemplo, um suco verde, quando você toma um outro produto, por exemplo, um kombucha, você está tendo enzimas, você está tendo coisas boas para ajudar na sua digestão. Quando você toma um refrigerante, acabou as enzimas. Quando você come um alimento que não é fermentado, nós vamos falar muito sobre isso, não tem enzima nenhuma. Como é que a sua digestão vai funcionar? Não funciona, né, gente? Parto prematuro. As mulheres que têm parto prematuro atrapalham não só a estrutura intestinal da criança, bem como a função na própria mulher. A introdução alimentar precoce, antes dos quatro meses. Então, a criança que nasce prematuramente ou é pequenininha menos que quatro meses é leite materno. Isso já é uma cultura mundial e precisa ser cada vez mais incentivada. As infecções do trato gastrointestinal. GI quer dizer gastrointestinal. Então, você tem infecções por parasitas, fungos, candida. Você tem vários elementos que você nem sabe que teve, mas se você fizer um exame você pode saber. Lá no setor de exames, quando eu falar sobre isso, diagnóstico, você vai ter mais essas informações. E uso de medicamentos. Aqui vai um monte de coisa que pode estar ligado à lesão de intestino. Eu já falei do anti-inflamatório e você tem N como antibióticos e assim por diante. Bom, a dieta e o aumento da permeabilidade, o que acontece? A gente está ingerindo cada vez menos fibra, menos peristaltismo. O que é peristaltismo? É o funcionamento do intestino. É a forma como o intestino anda. Alterações da permeabilidade, já falei pra você, gera desbiose. Ou seja, aumenta a permeabilidade e você causa desbiose. a baixa ingestão de frutas, verduras e alimentos integrais. Então, menor ingestão de fibras. Óligosacarídeos, que tem ali nesse elemento. Prebióticos e fitoquímicos. Não interessa você saber exatamente o que é. É importante você ter uma noção que essas coisas estão faltando. E você tem que tomar uma atitude pra ingerir isso de uma maneira geral. Álcool, né? Ele inflama a mucosa. Ele aumenta a permeabilidade. As pessoas não mastigam as coisas. Elas engolem as coisas que nem avestruz. Então, o que acontece? Você mastigou um pouquinho e já tá engolindo. Ou seja, você deixa todo o trabalho pro seu estômago fazer. E ele não consegue. Você não digere o alimento. Você tem alimentos mal digeridos no intestino, aumenta essas macromoléculas, agressão da mucosa e hiperpermeabilidade. Os alérgenos alimentares, eu já falei. A deficiência de zinco, o elemento zinco, que hoje não é tão raro da gente ingeri-lo, a gente tem que ir atrás dele, ela causa, né, esse déficit do zinco menor a acidez gástrica, diminuindo as enzimas pancreáticas. Essa concentração das enzimas pancreáticas. E líquidos na refeição. É a pior coisa que você pode fazer pro seu intestino. Você ficar se entupindo de líquido durante a refeição. Então, para com isso. Aquele copão de água, aquele copão de suco, aquele copão de refrigerante, que você acha que é gostoso, que é saudável, não é nada. Mesmo que seja um suco de frutas, é um monte de líquido ali que está diluindo o seu suco gástrico. O que acontece? Dilui o suco digestivo, aumenta o pH intestinal, esses alimentos continuam mal digeridos porque você não vai ter enzimas, as macromoléculas que eu já falei, agressão da mucosa, hiperpermeabilidade. O que é isso? Desbiose intestinal. Então, quais são os sinais? O que você pode suspeitar se você está tendo essa tal da desbiose intestinal? Olha lá. Sinais de deficiência nutricional. Alteração de padrão de sono, alteração de comportamento, alteração emocional. Você está irritado, você está ansioso, você está deprimido. O intestino, hoje, é considerado o segundo cérebro. você tem um monte de literatura aí. Procura na internet, vai lá no Google, escreve lá, intestino segundo cérebro. Você vai ter um monte de informação. Você tem receptores que também estão no cérebro, você tem no intestino. Então, por isso que é importante manter esse equilíbrio. Doenças inflamatórias da parte respiratória. A pessoa tem rinite, sinusite, bronquite, asmotite, conjuntivite. Tem a ver com o seu sistema imunológico. Tem a ver com o intestino. Com o comprometimento do sistema imunológico. Infecções de repetição. Aftas na boca, muito frequentes. Alterações da pele, alergia, equizema, vitiligo. Um monte de coisa. Acne está ligado a essa alteração da permeabilidade do intestino. A desviose. Alterações estruturais da pele, unha, cabelo, unha fraca, pele gordurosa, pele seca, cabelo quebradiço, queda de cabelo, perda de áreas na cabeça de cabelo, que a gente chama de alopécia, ou famoso careca. Falta de energia, cansaço, fraqueza. Ou seja, seu sistema imunológico não está te dando energia. Você está sempre mole, está sempre mal. Cuide desse intestino que vai melhorar isso aí. Sintomas gastrointestinais. Azia, queimação, eructação, eructação é o soluço, gases, desconforto abdominal, distensão na barriga, está sempre inchado, e alteração do hábito intestinal. Ou seja, é a frequência que você vai ao banheiro. E aí, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o seu cocô. Você olha para o cocô quando você faz? Ah, não, doutor Eudes, eu tenho nojo de olhar para o cocô ali, eu já dou descarga e mando ele embora. Não, não faça isso. Vença o seu nojo. Não vai te fazer mal nenhum, eu acho que você não vai ter nenhum problema, e olhar o que que está saindo de você, que padrão que ele tem para poder te ajudar a descobrir o que está acontecendo com você. É muito importante você ter essa observação para você ver que padrão que está acontecendo. Senão, como é que você vai saber? Impossível. Eu pergunto para as pessoas assim, como é que estão as suas fezes? Como é que é o padrão delas? Ah, eu não sei, porque eu não olho. Então, vamos começar a ver, gente. é importante você saber essa função. Então, olha aqui esse desenhinho, né? Você sabe o que o seu cocô está dizendo? O seu cocô fala com você. A piada, né? O cocô fala com a gente. Fala sim. Ele só não fala em palavras, mas ele te mostra como é que ele está. Ele te mostra como é que está o seu interno. Então, olha aqui. Isso daqui é chamado de escala de Bristol e tem um padrão onde você vai ter desde as bolinhas, pequenos pedaços separados e duros, parece pequenas nozes, parece pequenas almôndegas, quer dizer que você está com uma constipação severa. É sério isso? Forma de salsicha, mas granuloso. Então, é aquela salsicha cheia de bolinhas. Parece até aqueles pães, né? Aquele pão trança que a gente vê ali nas padarias, né? Então, isso daqui, você está com uma constipação leve, tá? Com uma salsicha, mas com fissuras na superfície, ou seja, é uma fezes toda fissurada, parece que você deu cortes nela, né? Que ela secou. Sim, isto tudo pode até ser normal, né? Mas não é o ideal. Como uma salsicha ou uma serpente, olha que legal esse termo, né? Serpente é muito legal. suave e macio. Ou seja, é uma salsicha perfeita. Você olha, é uma fezes linear, lisa, perfeita, que vai boiar ali no vaso. Qual é a diferença entre boiar e ele afundar? Quando boia, você tem a quantidade de fibras necessárias. Quando afunda, geralmente não. Esse é um padrão desejável, normal. Então, o que eu quero para você é isso aqui, ó. que você olhe lá no vaso e as suas fezes vão sair bonitinhas. Uma salsicha perfeita, lisinha, né? Sem nenhum tipo de elemento junto ali, sem pedaços de comida, né? E ela boia no vaso, né? Parece engraçado, é engraçado sim, mas você tem que começar a olhar. Bolhas suaves, olha lá, mais um segmento aqui que eu estou mostrando para você. Bolhas suaves com bordas nítidas que passa facilmente. Ou seja, ela é desconfigurado, né? Ela é uma fezes parecida com essa, só que ela é, essa daqui é uma bolinha dura, que nem uma môndega. Essa daqui parece um biscoito que não deu certo, que desandou, né? Então, ele fica todo irregular, mas em pedaços. Então, o que quer dizer isso? Está faltando fibra? Olha lá. Pedaços moles com bordas irregulares. Então, olha aqui, você tem pedaços bem moles, tudo desfeito, tudo em pequenos pedaços, quer dizer que você está com o processo inicial de diarreia. E aquela diarreia acosa, sem partes sólidas, inteiramente líquido. Ou seja, é aquela pasta mole. Você vai ao banheiro, você evacua, o vaso fica todo sujo na borda, todo cheio de meleca, e aquela fezes que fica dispersa na água ali. Você não olha nenhum pedaço, nenhuma estrutura parecida com isso aqui. Isso é muito grave, gente. Quer dizer que você tem um distúrbio desabsortivo muito grande. Olha lá. Então, aqui, para quem quiser saber um pouco mais a relação disso tudo, eu estou deixando para você, né? Essa forma de pedrinhas, fragmentos finos, finas e em tiras, flutuantes, né? Muito muco, viscosas, pegajosas, com resto de alimentos, com o cheiro muito ruim, muito forte, com sangue, de cor muito esverdeada ou sem cor. Então, aqui você tem a relação entre essa característica das fezes e o que que pode ser, né? Então, por exemplo, fezes flutuantes, dieta rica em lipídios, que são as gorduras, déficit na absorção de gorduras, desequilíbrio do fígado, excesso de muco por colite, ou seja, colite é uma inflamação e alta produção de gases, tá? Quando você tem uma fezes que ela não é a salsicha linear lisinha que eu falei e boia, ela pode boiar, mas ela pode ter uma outra característica. Então, é muito importante você observar isso. Outra coisa importante é você observar fezes claras, você pode estar tendo uma insuficiência na vesícula biliária e no pâncreas, você deve observar fezes com resto de comida, você olha lá, tá cheio de resto de comida, pedaços de alimento, isso quer dizer má mastigação, você não tá mastigando muito legal, você tá engolindo que nem avestruz, má digestão e fraqueza do trato gastrointestinal, que é o TGI aqui, ok? Então, pegue essas dicas e vamos tratar isso, não é difícil você consertar isso daí, a gente tem solução pra isso. Então, na próxima aula, eu vou mostrar pra você como nós podemos melhorar, o que a gente pode comer pra melhorar isso. Então, vamos acompanhar, vamos dar o segmento, tenha paciência, siga as sequências de aula que eu tô programando e você vai saber melhor sobre isso. Então, o próximo tema aí que eu vou puxar pra você é esse, como a gente pode melhorar a nossa função intestinal. Fique atento aí e vamos com paciência que vai dar tudo certo, você vai conseguir ficar bem. e vamos lá. e vamos lá. e vamos lá. e vamos lá.